Olha aqui, não precisa de ajudar eu não, viu? Eu sempre fiz tudo sozinha. Ah, mas eu acho a senhora tão fraquinha, eu vou ajudar sim. Sabe, dona Neca, eu tive uma decepção tão grande com o seu Calixto. Imagina, um filho. Tá mais aquele safado do Heitor. Tenho dó, do Heitor. Se é um pai que nem o Calixto, só havia de ser safado que nem ele. Ih, o que é, hein? Tô falando de mexerico com o meu nome de novo, hein? Será que as minhas orelhas vão ter que ferver de tanto ficar vermelha? Nós, falando do senhor, não estamos falando do senhor, não. Nós não queremos nem falar com o senhor. Mas que desfeita é essa? Não quer falar comigo, por quê? Não queremos mesmo. Por favor, deixe eu e dona Neca sozinha aqui, que ela é uma excelente companhia. Conta o senhor, a gente não quer nem conversa. É isso. Com o senhor. Come, 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 come tudinho. Calinha na mesa é assim mesmo? É, pra não desperdiçar nem as migalhas que caem nos pratos. É assim elas engordam mais rápido, ficam mais curtinhas. Catarina, eu preciso falar com você, Catarina. Comigo? Fale. Eu preciso ver a Bianca. Ver a Bianca, então? Ora, Catarina, aconteceu tudo tão de repente, da noite pro dia eu vim parar nessa fazenda. Coitada, coitada da Bianca. Ela deve estar até se sentindo abandonada. Hum, duvido. Duvido que a minha irmã esteja se sentindo abandonada por você. Catarina, eu gosto da Bianca. E eu acho que você já sabe que ela aceitou namorar comigo novamente. Eu preciso ver a Bianca. Está certo. Amanhã eu vou até a cidade. Se você quiser, você pode ir comigo. Ótimo. Eu vou passar o meu melhor terno. Com licença. Que terno? Você vai carregar os engradados de queijo que o Petruco finalmente conseguiu vender. E lá na cidade, se você quiser, você pode dar um pulo para ver a Bianca. Hum? Eu estava aqui pensando, Catarina, até que não é ruim a chegada de Heitor aqui na fazenda, porque tão mesmo é precisando de um homem forte aqui que é para ajudar. É. Para alguma coisa ele há de servir. Ô, Catarina. Catarina, você está mesmo, é estranha. Eu? Ah. Você sempre fica assim, quando está me escondendo alguma coisa. O que eu poderia estar escondendo? Pois se você está escondendo, é porque é segredo. E se é segredo, eu não posso saber. Portanto, eu não tenho como te responder. Eu não estou escondendo nada. Agora, você sim. Você não quer me contar. Ah, Riego, o que é que é que eu não estou querendo contar? O dinheiro. Aonde você conseguiu? Meu Deus do céu, Catarina. Catarina, mas que inferno que eu já disse que é coisa minha. Catarina, oh! Pois muito bem. Se eu tenho um segredo, eu também não vou contar. Mas eu quero saber. Então conte primeiro. Não conto. Nem eu. Não conto.